Vamos agora ao Mais Milho. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou ontem a segunda estimativa para a safra 22-23 de milho no estado. E a expectativa é de que as lavouras que vão ser semeadas após a colheita da soja ocupem quase 7,3 milhões de hectares. Vamos voltar para Cuiabá, falar com o Patrone, porque deve haver um maior incremento da área também destinada ao milho em Mato Grosso. Não é isso, Patrone? Oi, Priscila. Retornando aqui, o EMEA com essa divulgação de ontem confirmou os números que já haviam sido divulgados. Na primeira estimativa não houve uma alteração quanto a isso. A expectativa, como você disse, é de que aqui em Mato Grosso sejam cultivados mais de 7,275 mil hectares com milho, segundo a safra. Plantado, lógico, após a colheita das lavouras de soja que estão em fase inicial de plantio aqui em Mato Grosso. Esse avanço de 1,8% com relação à área que foi plantada e colhida este ano, agora a safra 21-22, deve acontecer em regiões principalmente como a noroeste do estado, que deve ter um incremento de 3% na área destinada aos milharais. Médio Norte com 2,12% e Sudeste com 2%. São as regiões que devem registrar o incremento mais expressivo, segundo essa observação, esse acompanhamento feito pelo EMEA, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária. O milho que nesta última safra se confirmou como a maior produção aqui em Mato Grosso, superando inclusive a produção de soja, foram mais de 45 milhões de toneladas de milho, apesar dos problemas enfrentados no campo com relação à falta de chuvas, com o aumento da área plantada muito expressiva com relação à temporada anterior, isso permitiu que a produção fosse bastante volumosa. O milho é uma cultura que ganha cada vez mais importância, se consolida aqui em Mato Grosso, safra a safra, como a gente vai ouvir agora na fala do Marcelo Lupatini, que é agricultor e presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde. O milho como um importante componente da parte econômica das propriedades rurais, cada vez se consolidando mais e ganhando papel de destaque. Vamos ouvir o que disse o presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde. Então, o milho para o produtor rural especificamente, hoje ele compete com a soja na renda. Depende, tem anos, depende de como é que vai a negociação, o milho até consegue deixar uma rendinha maior que o soja, normalmente a soja deixa um pouco mais de renda do bolso produtor do que o milho. Nós dizemos hoje aqui que nós temos duas safras, não é uma só. Se o produtor conseguir aplicar a tecnologia e fazer um manejo bom, Deus abençoar com o clima, o rendimento, o lucro coletário é equiparado à primeira safra. Só me corrigindo aqui, nessa última safra foram colhidos mais de 43,8 milhões de toneladas de milho para essa que vai ser plantada agora após a colheita da soja, que a expectativa é de que ultrapasse a marca de 45,5 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso, claro, com base na produtividade média dos últimos cinco safras, na média de produtividade dessas últimas cinco safras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.